Senti o nenê respirar nos meus dedos que ajeitavam o seio em sua boca. Coloquei minha testa na testa que esfriava do homem que morria. Visitei aquela mulher atada à cama em surto psicótico. Estava ali quando o bezerro escorregou nascendo. Acompanhei dia a dia, orquídea abrindo, árvore morrer de velha. Pude ver o sol acima de mim, acima da massa de mar, que insistia em me puxar para baixo. Ouvi tantos gritos, beijei sem conhecer. Traí, verti, enganei, furtei livro, ensaiei viver fugida. Amei, incendiei, dormi na areia, na rede, no chão. Tantas vezes me desesperei, tanto dó eu tive, tanta decepção. Sentada aqui, nesta sala vazia, ouço o concerto, leio o poema, as lágrimas. Sei que vou dormir esta noite e as próximas. Sentirei de forma banal sede e fome. Vou acenar pela janela aquela vizinha tão terna. Apenas esse vento, que não parece brisa, apenas esses ruídos e cidades unindo. Apenas esse neto, que beija molhado o meu rosto, me faz acreditar que tudo está contido num tempo sem data. A massa mórfica que conta esta história. A massa mórfica que conta esta história. A massa mórfica que conta esta história. O que é isso?